Já que a gente está falando em adoção, o Rodrigo está lá na Associação Mirassolense de Proteção aos Animais para falar sobre o trabalho deles e também mostrar vários bichinhos que estão para adoção. Boa tarde, Mira. Boa tarde, pessoal de casa. Eu estou aqui na Ampa de Mirassol e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles. E a Ana está aqui para explicar tudo para a gente. Ana, como é que funciona o trabalho de vocês? Para começar, desde quando a Ampa existe? Então, Rodrigo, a Ampa existe desde 1996 e a gente faz esse trabalho de forma voluntária aqui no município de Mirassol. Quando a Ampa foi criada, a intenção era recolher o animal da rua, porque infelizmente tem muito abandono, cuidar desse animal até que ele tivesse condições de ser adotado. Mas qual que é o problema? Essa adoção não é tão recorrente quanto os resgates. Então, acaba que você tem um abrigo com vários animais, que você tem a necessidade de cuidar deles. Então, como a adoção acaba também não sendo tão rotativa, aí a gente acaba também tendo que dar uma priorizada nos resgates. E como o nosso trabalho é voluntário, a gente sobrevive através de doações, né? Então, a gente prioriza muito os resgates mais específicos e quando a gente tem o espaço físico necessário para acolher eles. Bom, você falou aí que o trabalho de vocês é totalmente voluntário. Quem quiser ajudar, como que faz para ajudar a Ampa? Você recebe ajuda, claro, né? Olha, graças a Deus e até as redes sociais têm ajudado bastante. A gente tem um grupo de pessoas que compartilham desse nosso amor pelos animais. Então, a gente recebe várias formas de ajuda, tá? A principal, a maior forma de você ajudar um estabelecimento que é voluntário na causa animal, uma ONG, é você adotando. Então, assim, a adoção, ela é a maior forma de ajuda que você dá num local desse. Mas quando a pessoa não pode adotar, às vezes ela não tem o espaço físico em casa, ou às vezes ela não tem a condição financeira de manter um animal. Ela pode ajudar um abrigo apadrinhando. Então, a gente faz campanhas recorrentes para ajudar na vacina, para ajudar em cirurgia. Então, você pode apadrinhar um animalzinho com ração. Você pode divulgar os nossos pedidos nas suas redes sociais. Você pode vir até o abrigo. Quem vem até a AMPA para conhecer o nosso espaço físico, vai ver que a maioria dos animais são dóceis. Então, eles querem brincar, eles querem tomar um banho, eles querem passear. Então, você pode pôr uma guia, uma coleira e andar aqui em frente ao abrigo. Então, assim, você pode ajudar da forma que for melhor para a sua rotina. Bom, a gente vai deixar aqui todos os contatos, as redes sociais da AMPA, caso você tenha interesse em ajudar ou vir conhecer. E o trabalho, bom, frisar que o trabalho de vocês também é um trabalho muito sério, né? Olha, é um trabalho muito sério porque a gente lida com o lado mais vulnerável do animal e, infelizmente, a gente lida com a falta de cidadania e responsabilidade do ser humano. Então, o animal, diferente do ser humano, ele não tem, ele não fala, né? Então, quando o animal está abandonado na rua, quem olha por ele? Então, se não é o voluntário, se não é a ONG de proteção animal, resgatar esse animal, ele vai ficar sem comida, ele vai ficar sem alimento, sem medicação, sem cuidado, passando frio, passando fome. Então, o nosso trabalho é muito sério porque a gente lida com vida. E é vida de um ser totalmente dependente da gente. E é bom a gente frisar bem isso aqui para você aí que está ouvindo a gente, que abandono e maus tratos é crime, é crime, você pode ir preso. Sim, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, né? Que em seu artigo 32 prevê todo o rol de maus tratos. E, recentemente, em 2020, com a lei sanção, a gente conseguiu aumentar um pouquinho a pena, é muito pouco ainda. Mas, sim, você cometeu maus tratos, você pode ser preso e pagar a multa e perder a guarda do animal. E cada vez mais as pessoas estão ligadas nessa causa animal, de maus tratos, de abandono, as pessoas estão indo para cima mesmo, né? Olha, a internet tem ajudado muito nisso, então as pessoas estão se informando do que é maus tratos. E eu gostaria de frisar que qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Você não precisa procurar uma ONG de proteção animal para fazer uma denúncia. Você mesmo, você viu uma situação de maus tratos, procura uma autoridade policial e faz a denúncia de maus tratos. E a gente tem visto também várias pessoas, vários atores aí no cenário político também, se mobilizando para garantir uma pena mais atenuada e para que esses animais não voltem para o tutor, para que esse tutor não tenha mais animal de estimação. A gente prefere mil vezes a pessoa que não tem do que a pessoa que tem um animalzinho se não for para cuidar direito. Tá vendo? Bom, como você disse, a maior forma de ajudar é adotar. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para mostrar os animais que estão em adoção. Pode ser? Pode ser. Muito bem, muito bem. Até daqui a pouco, Rô. Já voltamos. E a gente vai para Mirassol. Mais um pouquinho lá com o Rodrigo para conhecer as fofurinhas que estão para adoção. Já voltei em Mirassol aqui, estou na Ampa de Mirassol, se você perder o outro bloco. E eu estou com a Traquinas. Essa belezinha, essa coisa mais fofa, está para adoção e você aí de casa pode adotar. Né, Ana? Como é que funciona o processo de quem quiser adotar um cachorrinho aqui da Ampa? Se você tem a disponibilidade física e financeira e você quer ter um amiguinho para te dar muito amor, muito carinho, é só você agendar o seu horário pelas redes sociais da Ampa. Você comparece aqui na Ampa com os documentos pessoais e um comprovante de residência e você escolhe um animal que seja adequado para a sua casa. Aqui a gente tem de vários tamanhos, a gente tem fêmea, a gente tem macho. A gente só pede para que a pessoa, antes de fazer a adoção, pense bem. É uma decisão muito séria. Um animalzinho pode viver de 15 a 20 anos na sua casa. Então você tem espaço físico, você vai ter condições financeiras. todos os membros da sua família estão de acordo com essa adoção. Então você vem, procura a gente que você só tem a ganhar. Tem que ser uma adoção responsável. Muito responsável. É um ser vivo, é uma vida que você está levando para a sua casa e que vai depender de você enquanto ele for vivo. E você falou também para mim que os animais que estão aqui para adoção já estão castrados e já estão com as vacinas em dia também, né? Isso, com exceção dos filhotes, que de vez em quando a gente tem filhotes aqui, no momento não. Mas todos os nossos animais estão castrados, estão com as vacinas em dia. Então é só o adotante continuar o protocolo de vacinação. E é lógico, caso aconteça alguma intercorrência, o adotante levar no veterinário se necessário. Mas todos os cães disponíveis para adoção estão saudáveis. Lembrando também que tem cãozinho aqui que é mais velhinho, que o pessoal acaba não querendo adotar, vem atrás só de filhotinho. Mas nós do SBT, nós temos uma experiência ótima. Nós já adotamos dois cães, o Madruguinha e o Neguinho, que estão lá com a gente. Eles vieram mais velhos e eles super se adaptam ao ambiente. E as pessoas, eles sabem toda a rotina da casa já. O bom de você adotar um animal adulto é que você já tem o porte dele. Você não vai ter aquela surpresa de adotar um filhotinho não sabendo o tamanho que ele vai ficar. O animal adulto, ele já tem o seu comportamento, ele é mais dócil, ele é mais fácil de adaptar na sua casa. Só que, infelizmente, a gente não tem uma cultura de adoção de idosos. E a gente tem aqui no abrigo muitos cães idosos. A gente tem aqui no abrigo cães de 8, 10 anos de idade. Então, assim, seria de extrema importância eles passarem o resto da vidinha deles numa casa só deles, com a comidinha só deles, com a caminha só deles. Então, a gente precisa cultivar essa cultura da pessoa também adotar um animalzinho idoso. Ele vai precisar de um pouquinho mais de atenção? Vai. Mais idas no veterinário, uma ração sênior. Mas, gente, é muito amor. O amor que esses animais têm pela gente, que eles criam a gratidão, eu falo que eles têm uma gratidão por serem adotados, eu acho, né? É impagável, né? Sim, a gente vê aqui no abrigo a rotina das funcionárias, quando elas chegam. Eles ficam numa alegria, naquele momento do resgate, que eles estão com dor, que eles estão feridos. Eles têm ainda muito medo, muito receio. Às vezes, tem alguns que são até bravos. Só que, conforme você vai cuidando, é impressionante esse retorno que eles têm. Eles percebem o carinho que você tá dando, o tempo que você tá disponibilizando, e eles retornam isso um só com amor. Então, assim, é maravilhoso. Vou reforçar o pedido. Adote um cachorrinho, você não vai se arrepender. A gente já adotou lá na TV dois. São as coisas mais fofas, assim. Eles alegram o nosso dia. E, assim, vou deixar todos os contatos aqui embaixo, novamente. Telefone, rede social. Se você ficou interessado, quer adotar, procura, que vai ser muito bem recebido, né, Ana? Isso. Aqui eu tenho certeza que tem o melhor amigo pra você aí na sua casa. Espero que você aí de casa tenha gostado. Adote um animalzinho, você não vai se arrepender. Mira, volto com você aí no estúdio. Beijinho. E eu vou reforçar mais ainda, tá? O Rô falou aí, né, dos cachorrinhos. Mas também tem muito gatinho lá na Ampa, viu, gente? Esses gatinhos aí, ó, pra você que é gateiro, olha que gracinha. Esses gatinhos também estão pra adoção. Praticamente do mesmo jeito que o Rô falou. Também precisam de um lar. Também são muito carentes, né? Carentes de ter uma casa só deles, né? E uma coisa que eu sempre digo, gente. Às vezes a gente tem muitos bichinhos durante a nossa vida, né? Desde criança, olha lá, olha essa. Que gracinha. Ai, meu Deus. Ai, quero todos. Oi? Um amor. A gente tem tanto bichinho, né, na nossa vida. Morre. Acontece isso quando a gente é criança, né? Mas você já parou pra pensar que o bichinho só tem um dono? Que é a gente? A vida toda deles é um dono só. A gente não. A gente tem vários bichinhos ao longo da nossa vida, né? Então pensa nisso sim, tá? Tem que ter responsabilidade, mas eu acho que também tem que ter vontade. Tem que ter uma... Alguma coisa aí dentro de você que fale Eu consigo e eu vou ter um bichinho e vou cuidar bem dele, né? Vou cuidar bem dele. Isso aí.